Tela preta escrita em branco. Logo, produção Ecobé. Incentivo. Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Prefeitura de Berlândia. Cidade vista de cima, muitos prédios, casas e ruas. Um pássaro corta o céu. Manoel e Yuri no meio da rua, entre duas filas de carros. Um lugar que acolhe é a rua, porque é na rua hoje onde a gente trabalha. Tem dias que acontecem, querendo ou não, disputa por sinal, né, de pessoas virem caçar confusão e tudo. Mas ao mesmo tempo é um lugar onde acolhe, porque é onde a gente consegue fazer nosso dinheiro. Dentro do carro. Boa tarde. Olha a paçoquinha, um real. Eu aceito uma. Obrigada. Avenida de duas pistas, carros passam, Manoel e Yuri atravessam ao fundo. Antes eu tinha dois trabalhos formais. Num deles eu passei por muita situação de transfobia. E isso acabou prejudicando muito minha saúde mental. E a rua, ela me trouxe essa sensação de liberdade, né? Então hoje, entre um trabalho formal e a rua e o terreiro, né, que é uma fonte de renda, eu fico com a rua e o terreiro. Porque são espaços onde eu sou segura, onde eu me sinto segura, mesmo com todas as dificuldades. Eu não tenho que lidar com tanta transfobia, eu tô do lado do meu marido, dentro do terreiro, eu tô do lado de pessoas que eu sei que me aceitam. Foi dentro do terreiro onde eu tive o aval, assim, o impulso pra minha transição, né? Pessoas em pé, vestidas de branco, num salão com um altar ao fundo e tochas de fogo na lateral. Manoel está à esquerda, quase ao centro, e dois cães à rodeio. No chão, o desenho de uma estrela de cinco pontas e uma vela acesa ao centro. Foi graças ao meu Exu que virou pro meu marido e falou, olha, ela é uma mulher, quando eu ainda tava num processo de não aceitar a ação, num processo de pensar, inclusive, em suicídio e tal, ele virou pro meu marido e falou, olha, ela é uma mulher, ela precisa de ajuda, e se ela não procurar ajuda e ela não aceitar isso, ela vai acabar fazendo besteira. Então, foi um espaço de acolhimento, sabe? Ser mãe de santo, pra mim, no começo foi um desafio. O nosso objetivo é cuidar de quem tá aqui dentro. A transfobia dentro da religião de matriz africana, ela é gigantesca. Ela tem uma proporção, assim, que quem é de fora não... não imagina. As religiões de matriz africana, em geral, são compostas, em grande maioria, por pessoas da comunidade LGBT. Então, a partir do momento que as pessoas trans, elas não aceitam mais esse discurso que o sagrado vê, te vê com o que você tem no meio das pernas, que o sagrado, ele não reconhece quem você é em essência, ou os terreiros mudam, ou as pessoas trans mudam de terreiro, porque tem terreiro, sabe? Mesmo que seja difícil, existem lugares de acolhimento, eu não sou a única, só que muita gente trans compra esse discurso de que, ah, é assim mesmo, o sagrado, ele não entende. E o sagrado, ele não é burro, o sagrado, ele sabe quem nós somos. Daí eu espero que a comunidade possa crescer e eu crescer junto com ela, e que eu continue fazendo meu dinheiro na rua, né? Uma coisa que uma amiga me disse uma vez é que a rua sempre dá um jeito de sustentar a travesti. E essa é a realidade. Sofia entra na rampa de acesso à escola, está com cabelos soltos, longos, veste blusa e calça, entra no escritório. A educação básica é o lugar e é o espaço onde a gente vai entender o que é a humanidade mesmo. A educação, ela está na base de tudo, de toda troca humana que se pauta no princípio de respeito e liberdade, a gente faz é pela via da educação. É ela que instaura um pacto civilizatório, no qual os sujeitos possam viver em comunidade, estabelecerem trocas e juntos eles vão construir, né? Suas leis, suas questões de organização social, onde a gente tem um mercado de trabalho que exclui, que violenta, que assedia, que desmoraliza principalmente essas pessoas trans. Por não terem tido essa base educacional primordial, que é nós todos somos seres humanos e nós todos temos o direito de escolher quem nós queremos ser. E a transexualidade, ela não é uma questão, como que eu posso dizer? Problemática no sentido de, ah, é um erro, é uma maldição, é uma doença, é um transtorno, mas ela é uma resposta, uma resposta para o enigma do que é gênero, o que é homem e o que é mulher. A transexualidade, ela é uma resposta para esse enigma. Nem todos irão corresponder a essa imposição inicial, né, de que você recebe enquanto ali bebê, de que, ah, você tem determinado órgão, determinado corpo, você vai ser homem e vice-versa para ser uma mulher. Nem todos corresponderão nessa simetria exata, né, algumas pessoas irão fazer outras saídas para isso. Isso não é nada mais, nada menos do que uma resposta, é uma resposta de identificação, é uma resposta afetiva e territorial de reconhecer qual que é o seu lugar no mundo enquanto sujeito, né, como você quer se reconhecer, como você quer que o outro te reconheça. Corredor, área externa, escola, Sofia anda, mexe nos cabelos, olha para o jardim e entra numa porta. Quando eu vou para a terapia, eu vou entendendo que há outras possibilidades, a gente pode nomear, a gente pode nomear a si de outras formas. E ali eu entendo que a psicologia era o meu lugar, de alguma forma. Eu já tinha o interesse para entender a subjetividade humana, o comportamento humano. E naquele exercício de ser escutada, né, de conseguir ali na troca com o terapeuta, ressignificar a minha própria história e me empoderar do meu próprio desejo para seguir o meu caminho, eu vou tendo a certeza de que eu queria seguir a psicologia como uma profissão, mas como também uma posição de ponto de partida, para mim olhar o mundo e olhar a mim mesma. E eu decido fazer a transição de gênero, então, na universidade. Sala de aula vazia, Sofia aparece sentada em vários cantos. O meu ser, enquanto mulher, vai acontecer na aula do professor, muito querido meu, Luiz Avelino. Numa aula dele, ele se apresenta e ele pede para que os alunos se apresentem também. Então, ele pede para que cada um escreva num papel o seu nome e posicione, assim, na carteira, para ele conhecer todos. E ele fala, não se prendam aos seus nomes de registros, né, me digam como vocês querem ser reconhecidos e chamados. Muitos ali ainda usaram o próprio nome, outros apelidos, e eu coloco Sofia como meu nome. E ali eu me apresento enquanto Sofia. Então, aquele momento foi quando eu, enquanto Sofia, venho ao mundo. Naquele momento eu nasci enquanto uma mulher. Quando você me notar, o corpo anunciar, pode chamar que eu vou. Quando a corda arrebentar, o fogo se alastrar, pode chamar que eu vou. Quando você me notar, o corpo anunciar, pode chamar que eu vou. Quando a corda arrebentar, o fogo se alastrar, pode chamar que eu vou. Fazendo uma linha do tempo, é completamente diferente de quando eu adentrei no mercado de trabalho, que foi no início dos anos 2000, e aí a gente observando hoje, 2021, a gente vê uma abertura maior. Tem que avançar muito ainda, porque o Brasil não tem uma lei de identidade de gênero, não tem uma lei específica para a nossa comunidade, como tem outros países da América Latina. O Brasil falta isso ainda, falta essa política pública, que é muito importante para a nossa população. Algumas políticas já foram criadas, como a política do nome social, a gente tem questões do banheiro ainda que não foram resolvidas. Sayonara entra no banheiro masculino. Na parede, seu texto biográfico diz, eu fiquei sem utilizar o banheiro nos espaços escolares e acadêmicos durante muito tempo. O que me acarretou, sérios problemas, inclusive biológicos. A luz se apaga. E quando eu saio da geografia, eu também acabo rompendo com esse espaço acadêmico, e a placa é extremamente simbólica para mim. Porque eu não vinha no bloco H especificamente, que é o bloco da geografia, porque eu chegava e eu tinha que topar com a placa e o meu nome morto. E aí eu só volto a frequentar a universidade mais leve, mais livre, quando é feita essa troca. A troca da placa, e aí eu tenho afeto pela universidade, eu tenho afeto pelo espaço escolar. Eu descobri que o meu corpo é um corpo geográfico. E engraçado que quando eu fiz faculdade, eu não vi o meu corpo. Eu fui perceber o meu corpo geográfico dentro da sala de aula, porque eu era mais que uma professora de geografia. O meu corpo, ele falava por si só. Então eu me tornei um adulto de referência. Para a sociedade, para os meus alunos, para as minhas alunas e para a comunidade. Porque o meu corpo, ele respirava a sexualidade. Não no sentido de sexo, Porque as pessoas confundem muito sexualidade com o ato sexual. E sexualidade está ligada à afetividade, ao afeto. E eu descobrindo o meu corpo, enquanto geográfico, eu percebi que ele se adapta e ele transforma o espaço geográfico também. Eu sempre brinco que eu estou no lucro. Porque a expectativa de vida das travestis no Brasil, no senso comum, eu não concordo com esse termo, seria de 30 a 35 anos de idade. Então, eu, enquanto geógrafa, eu não acredito que a nossa expectativa de vida seja essa. Então, ao completar quase 50, eu me vejo no lucro por ter superado essa expectativa. E aí eu sempre falo, agora eu estou caminhando para o fim. Mas não o fim da vida. É o fim de uma vida de ativismo, de vidas de trabalhos, de correrias do dia a dia. Eu estou caminhando para uma aposentadoria. Esse seria o fim. E aí agora, realmente, eu vou começar a viver. Esse viver envolve curtir prazeres da vida. E prazeres da vida são subjetivos. E agora é hora de eu viver conhecendo outras cidades, outros estados, por que não outros países, de aproveitar mais os meus amigos, as minhas amigas, aproveitar mais a convivência do meu companheiro e da minha enteada que vive comigo. Sayonara sai do banheiro masculino de cabeça erguida, plena. Ai, eu vou trabalhar. Você faz almoço aí pro seu pai, mas você, você quer que compre alguma coisa? Vê o que tem de salada, que ele gosta de salada. Ué, tem repolho, tomate, giló. Isso, ó. Tá sem verdura, tá precisando comprar. Tem macarrão? Tem, tem macarrão. Dá no armário. Não, vamos fazer, vou fazer salada e fazer uma verdura cozida. Você vai trabalhar agora? Boa, aí depois você vai me levar? Vou, vou terminar de lavar a louça pra te levar. Tá, aí de tarde você me busca, então, tá? Uhum. Seu pai tá trabalhando. Pai, nós já vamos. Que a sociedade, desde que você nasce, ela é construída e você tem que atingir algumas metas. E se você não atinge aquelas metas, você é uma pessoa fracassada. Né? Então, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um parceiro ou uma parceira, mesmo se você é sendo LGBT, você tem que arrumar essa pessoa, porque senão você é frustrada. E você tem que ter sua casa e seu carro, né, financiados. E se não, você não atingir o objetivo na vida. E a gente tenta fugir dos modelos, mas a gente não consegue fugir de alguns modelos, né, de estrutura familiar. O ano que eu prestei o Enem, a gente era 8 milhões de concorrentes, 275 mil vagas para universidades públicas no Brasil. Então, consegui chegar na universidade. E aí, isso foi sendo construído por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade social dentro da universidade. que eu não podia ficar só, só fazer a graduação e ponto final. Lá dentro, a gente conseguiu se organizar em grupos e ter liberdade. Então, a gente ficava no gramado, a gente podia ser feliz ali, do seu jeito, né. Maquiagem e barba, cabelo crescendo e aquela marmota, né, aquela desconfiguração social, assim, de padrão. porque no começo, até você achar o seu estilo, você fica naquela confusão. E ali, você estava seguro para ser, para existir daquela forma e ninguém te desrespeitar. Porque a minha preocupação, quando saísse da universidade, era justamente essa. E agora, o que eu vou fazer? Porque agora eu já sou travesti. porque é assim, ó, a carteirinha da UF tem que estar no bolso sempre e no gogó. Porque você chega num lugar, a pessoa, ela te desqualifica pela imagem. Aí, na primeira oportunidade, você tem que falar assim, eu sou graduada num dos melhores institutos do Brasil, de geografia, sou licenciada, bacharel, pesquisadora do núcleo de pesquisa da Universidade de Brasília. Porque, para nós, isso tem que ser um cartão de visita, infelizmente. Porque aí, isso é horrível, você chegar nos lugares, você tem que ficar falando para as pessoas que você é graduada, fica parecendo que você quer se achar superior. Mas não é. É porque se você não falar, elas não te colocam como igual. Elas te colocam muito inferior. Não tem como você evoluir a discussão da rua para o pós-doutorado. É uma trajetória. A gente leva, no mínimo, duas gerações para chegar nesse lugar. Então, enquanto a gente não chega, a gente precisa de parceiros. Porque as pessoas, na verdade, têm que ter sensibilidade. Agora, lugar de fala de vivência, cada um tem o seu. Também você vai ter travestis que vão ter um lugar de fala de sofrimento e você vai ter travestis que vão falar, não, a minha travestilidade é só alegria. Ser travesti não é uma sentença de tristeza e de solidão e de tragédia, de angústia. Porque, na verdade, eu acho que isso é do ser humano. Não é só da categoria. É lógico que a categoria sofre por outras coisas mais do que outras categorias. Mas, por exemplo, a minha vida não é só tristeza, não é sofrimento. Acho que, na verdade, a minha vida é 80% alegria, 10% tristeza e 10% de Deus é que sabe. Quando você me notar o corpo a anunciar pode chamar que eu vou quando eu sou dirigido por Nara Izbriba com a direção Luísa Mendes, Manoel Gonçalves, Soyanara Nogueira, Sofia Carneiro, direção de fotografia Roberto Chacur, assistente de fotografia Raps Chacur, imagens Roberto Chacur, direção de produção Cláudia Miranda, assistente de produção Luke Hills, produção executiva Camila Mui, direção de arte Marcelo Camargo, maquiagem Luke Hills, montagem Danilo, som direto Giovana Caso, Nilce Castro, música Toca Fogo, autora Natânia Borges de Azenza, música Corpo Geográfico, autoria Danilo Guiar, mixagem Nilce Castro, trilha Nemer Castro, jornalista Gabriel Rodrigues, Alves Santos, gerenciadora de redes sociais Ana Gabriela Gomes, Jorge Dibes, identidade visual Carlos Gabriel Ferreira, consultoria áudio descrição Yuri Boaventura, intérprete de Libras, Priscila Gadelho, consultoria Taneressa Lima, equipamentos MGA, oficina de coordenação, Sayonara Nogueira, colaboradores Luísa Mendes, Sofia Carneiro, Manoel Gonçalves, produção Adeon Souza, gestão administrativa, Cristiano Barbosa, contabilidade Tatiana Ferreira, agradecimentos Yuri Boaventura, Kézia Mello, João Vitor, Sandi Santos, Marcelo Cília, Gabriel Boaventura, Marcia Helena, Luiz Carlos Araújo, Bardo Naim, proponente Nari Zbribo da Silva, apoio cultural, Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, TV Cultura, Estúdio Roberto Chacu, produção EcoBé, Incentivo, Programa Municipal de Incentivo à Cultura à Prefeitura de Uberlândia.